E aí cunhada, o que que cê tá fazendo? É que meu parceiro tá trancado, ele tá passando mó veneno E você fica se corrompendo por causa de status bailão e amiga Arrastando e nem tá percebendo que logo ele sai, tá de novo na pista Eu vou soltar o papo e passar a visão, resolver tudo, não há ligação Aê parceira cunhada falhou e o salve dele é pra ficar tranquilão Porque eu sei que elas vão querer Quando eu tiver lindão sem a gema nas pistas Eu tô acelerando a tenera ou a XT Tô com o balão, a tosse olhando as rapariga E o pior castigo dela vai ser Querer voltar, me ver sacando nas amiga Na minha garupa quem não sobe é você E fazer o que você que quis assim, bandida? Fazer o que você que quis assim, bandida? Porque eu estrope ou por cê amando Eu... JOCA VEM! źjaca NGV 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 NG na Únca O que que cê tá fazendo É que meu parceiro tá trancado Ele tá passando mó veneno E você fica se corrompendo Por causa de status, bailão e amiga Arrastando e nem tá percebendo Que logo ele sai, tá de novo na pista Eu vou soltar o papo e passar a visão Resolver tudo, não há ligação Aê parceira, cunhada, falhou E o salve dele é pra ficar tranquilão Porque eu sei que elas vão querer Quando eu tiver lindão sem a gemar nas pistas Eu tô acelerando a tenero, a XT Tô com o balão, a tosse, olhando as rapariga E o pior castigo dela vai ser Querer voltar, me ver sacando nas amigas Na minha garupa quem não sobe é você E fazer o que? Você que quis assim bandida Fazer o que? Você que quis assim bandida Porque eu... Eu já acabei E o pior castigo dela vai ser Querer voltar, me ver sacando nas amigas Na minha garupa quem não sobe é você E fazer o que? Você que quis assim bandida Eu já acabei de ver o que? Eu já acabei de vergonha Eu já acabei de vergonha